Salve, salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Manuil com mais um vídeo, é esse aí mesmo. Hoje a gente vai dar uma navegada aqui no site da Oji, vamos dar uma olhadinha aqui nas bikes de carbono full suspension da Oji, beleza? Então fique ligado, lembrando, se inscreva no canal, estamos chegando aí a 3 mil inscritos, estamos voltando aí a fazer esses vídeos de análise aí de sites, de peças, de bikes, de equipamento, temos vídeo aí de prática também, pedalzão do dia a dia, meus treinos, tem tudo aqui para vocês, tem várias playlists também criadas, tem shorts também, então dá uma navegada, também me siga lá no Instagram, beleza? Quero chegar a 2 mil inscritos, conto com vocês, tem muitas fotos, muitos vídeos também da minha vida pessoal, me segue lá, beleza galera? Então vamos lá, vamos navegar aqui no site da Oji, aqui eles dividem por segmentos o site, vamos dar uma olhada hoje nas full suspension, nas bikes full, beleza? Então vamos ver aqui as opções que temos no site, temos as caturas, temos a mais top e a de entrada, que é a Catura Sport, tem a Catura Sport e a Catura Pro T20 GX 2021 e a Catura Pro T20 XT 2021. Vamos dar uma olhada na mais top aqui, que é essa Pro T20 XT 2021. É uma bike muito top, tem duas opções de cor, a cinza e a laranja com azul, vamos dar uma olhadinha nessa laranja com azul, dá para ver que é uma bike muito top, aparentemente muito leve, né? Deve entregar aí uma experiência para o usuário incrível, né galera? Está com a suspensão Fox aqui no quadro, aqui na suspensão dianteira também, muito top. Vamos dar uma olhadinha aqui, aqui tem um breve resumo do que essa bicicleta traz em algumas novidades, a suspensão Fox, né? De 120mm, tanto a do choque e a da suspensão, ambas são de 120mm e vem com o grupo Deore, beleza galera? Então oferece também um ano de seguro grátis, temos aqui uma ficha técnica simples, né? Da Catura. Então o quadro dela é de carbono, full suspension com 120mm de curso na Fox da suspensão do quadro, né? Ela é bushy, né? Um quadro bushy, tape red também, então um quadro muito atualizado, vem um grupo de Shimano XT, suspensão Fox Float SC de 120mm de curso bushy na dianteira, rodas DT Swiss com aros Alex Rins EXR25, pneu Kenda Booster, pedal de clipe Welgo com aproximadamente 11kg e 900g, beleza galera? Valor sugerido 31 mil, provavelmente na loja deve ser de 35 a 40 mil aí, o pessoal deve vender essa bicicleta. Então a ficha técnica completa dessa bike, vamos analisar isso aqui, beleza? Então vamos começar aqui pelo quadro, um quadro de fibra de carbono com o choque de 120mm de curso da Fox e ela bushy também, tá pessoal? Com tape red, a caixa de direção e a rota dos cabos interna. Suspensão Fox Float SC Black Coach Stations 34, né? Aro 29, 120mm de curso, uma suspensão excelente, né? Bushy com trava no guidão. O choque também Fox Float DPS com 120mm de curso, já falo pra vocês. Vem com o grupo Shimano XT, né? Shimano Deore, da série M8100, 12 velocidades, câmbio também Deore XT, cassete Deore XT, movimento central BSA 73mm, pé de vela Deore XT também, M8100 com 32 dentes na coroa, né? O pé de vela com o braço aí de 175mm, corrente Deore XT também, guidão, race face, a effect de 740mm ou 74cm, suporte de guidão ou a mesinha também da race face, né? Eles optaram por fechar o cockpit da race face. Também temos aqui a caixa de direção, grupo tape red selado, manual prólogo, conjunto de freio Shimano também Deore XT, MT800, pedal de clip e o elbo, selim MTB velo, canote race face também, Cubos DTS fixação, né? O center lock dos discos, ela é bushi com 15, né? 15 por 110mm de medição aí do eixo, tá bom? Cubo dianteiro DTS também, 36 pontos de contato, o disco de freio fixação center lock e a metragem 12 por 148 bushi. Aros Alex Rins, excelente, bushi também, tá pessoal? Aros, raios inoxidáveis, pneus Kender Booster 2.2, temos três tamanhos, né? Diferente. Peso, aproximadamente 11,9 kg, tá? Quase 12 kg e a garantia de dois anos no quadro. Infelizmente, poderia ser vitalícia, né? Três meses para os componentes e seis meses para a pintura. Eu acho que tudo isso aqui devia ser, quase tudo devia ser vitalícia, pelo menos o quadro. E aqui está a geometria, tá pessoal? Dependendo do tamanho de cada um. O meu tamanho é 17, então a altura aqui do tubo de selim, ele está aqui com 440mm, então tem essa diferença, dependendo do tamanho, porque a pessoa é mais alta. Agora, o ângulo aqui da caixa de direção, né? O ângulo do cabeçote, que é o B, está com 67 graus. Tem uma bike muito agressiva, tá pessoal? O restante aqui vai variando de cada um, de tamanho para tamanho. Mas a intenção era ver justamente as bikes full aqui no site da OJ. Então, conseguimos ver essa caatura Pro T20 XT, né? Ela vem com o grupo Shimano Deore XT. Uma bike muito top, bem leve, deve oferecer uma experiência incrível, né? E temos aqui as outras também, com configurações diferentes. E a Catura Sport é a bike de entrada. Então hoje, pessoal, navegamos aqui no site da OJ. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? De apresentação, da gente trocar essa ideia, deixa aí no comentário. Vocês querem uma live para a gente comentar um pouco sobre as bikes, falar um pouco sobre tudo? Também deixe no comentário, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos também. Vamos aí, em rumo a 3 mil inscritos. Me segue também no Instagram e no Strava, beleza? TikTok também, agora estamos com o TikTok. Conto com vocês lá, fechou? Tamo junto, até a próxima. Valeu, galera! Tchau, galera!